Politizando. Salve, salve, nação brasileira. Olá, galera. Como vai vocês? Bom, tirando o fato de que eu estou muito mal da alergia hoje, o restante está bem. Bom, essa semana é a semana em que o governador do estado de Mato Grosso, o Silval Barbosa, faz uma visita ao Norte-Araguaia. Depois de um bom tempo sem visitar a região Norte-Araguaia, o governador agora resolveu fazer uma visita. A partir desta sexta-feira, o governador vai estar ali na aldeia, no parque do Xingu, e ali ele vai conversar com as lideranças indígenas para discutir o asfaltamento da MT-322, a antiga BR-080. Depois ele vai inaugurar a ponte do Rio Fontoura, vai lançar obras das três pontes em Confresa, vai ter uma reunião política com o prefeito na Câmara Municipal de Confresa e no sábado pela manhã vai fazer o lançamento das obras na MT-437 que liga a BR-158 ao município de Santa Terezinha. Por mais que vocês possam achar engraçado, não estou aqui hoje para criticar o governo Silval Barbosa, mas sim, na real, para dar uma opção para o governador Silval Barbosa no sentido de priorizar a região Norte-Araguaia. Isso mesmo. Creio eu que chegou o momento da região Norte-Araguaia. A região Norte-Araguaia é considerada a última fronteira agrícola do país, a última região onde é possível se plantar sem fazer o desmatamento, porque aqui existe uma grande quantidade de áreas degradadas e que são provenientes das pastagens da criação de bovinos. E essas pastagens estão propícias para se transformar em grandes lavouras de soja, lavouras de milho safrinha, de sorgo, de milheto, enfim, de qualquer seja o produto que o produtor queira plantar. E por ser essa última fronteira, falta para a região ainda uma grande quantidade de logística, principalmente a BR-158 precisa terminar o asfaltamento, a ligação das MTs e das vicinais com o asfalto até na BR-158, e a manutenção dessas estradas para que o produtor possa trafegar com tranquilidade e escoar aí a safra. E diante disso, a região do Araguaia não tem nenhuma representação de primeiro escalão no governo de Silval Barbosa. Se você ver de Barra do Garças até Vila Rica, não tem nenhum representante lá no governo do Silval Barbosa de primeiro escalão, não tem nenhum secretário na região do Araguaia. Na época de Blairo Maggi, tinha ali de Canarana, tinha um secretário que era secretário de Agricultura, não me recordo o nome dele aqui agora, inclusive foi candidato a deputado, só não me recordo o nome. Então eu acredito que chegou a hora do governo do Silval Barbosa priorizar o Araguaia e dar para o Araguaia uma liderança de primeiro escalão. E essa liderança é um nome bem cotado, de um trânsito muito bom dentro do PMDB, que é o Naftali Calisto, o ex-prefeito de Vila Rica, conhecido aí como Calistão. Eu acho que é o melhor nome, por ele ser um parceiro de Silval Barbosa, por ele ser um parceiro do PMDB, ter uma boa articulação política, um bom trânsito político em Cuiabá, ter aí uma facilidade de transitar ali no meio político, tanto na Assembleia Legislativa, como com os demais secretários de Silval Barbosa, com as demais lideranças do PMDB, enfim, e é uma liderança que também tem um bom trânsito com os prefeitos do Araguaia, principalmente os prefeitos que estão assumindo agora. É uma liderança de fácil acesso a esses prefeitos. Então eu creio que, Silval Barbosa, se você analisar bem e priorizar o Araguaia, principalmente neste momento em que o Araguaia vai receber o MT integrado, vai receber grandes obras importantes do seu governo, seria a hora, sim, do Araguaia ter um primeiro escalão no seu governo. E a minha indicação, a minha análise de um melhor nome para isso seria o Naftali Calisto, o ex-prefeito de Vila Rica, o Calistão, um nome pujante, um nome sério, e eu acho que está na hora, Silval Barbosa, de você prestigiar o Araguaia e dar para o Calistão uma secretaria aí de primeiro escalão. Pode ser a CICITEC, pode ser até inclusive a Secretaria de Agricultura, enfim, pode ser algo que venha beneficiar inteiramente o Araguaia, e o Araguaia está representado através do Calistão no seu governo, e poder aos prefeitos, e buscar através do Calistão as demandas que o Araguaia precisa, e olha lá, que são muitas demandas que o Araguaia precisa. Então fica aí a minha dica, fica aí a minha análise, chegou a vez, chegou a hora do Araguaia, é hora do Calistão assumir um primeiro escalão, sendo o secretário da região do Araguaia. Muito obrigado a você que sempre acompanha os nossos vídeos, lembrando sempre de compartilhar nas redes sociais, clicar em gostei, deixar aí o seu feedback, deixar seu comentário, a sua análise sobre os nossos vídeos, é muito importante para o nosso crescimento, e muito obrigado, nos ajude sempre a estar colaborando, para que venha crescer ainda mais o nosso canal, crescer ainda mais as nossas análises. Um grande abraço a você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, lembrando sempre que estamos juntos.